Que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Queridos, quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta noite de celebração de Santa Ceia. E quero pedir à igreja, por gentileza, possa abrir a sua Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Aleluia! Capítulo de número 4. Louvado seja o nome de Jesus. Todos encontraram, diga amém. Graças a Deus. Diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome. E chegando-se em ele, o tentador disse, Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, Nem só de pão viverá o homem, Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do tempo. E disse, Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, mas também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, E mostrou-lhe todo o reino do mundo, e a glória dele. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse, como diz, chega, para, Vai-te Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos, e os serviram. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu carinho. Te agradeço, Senhor, pela tua casa, e te peço que, O Senhor possa tomar o primeiro lugar, nesta casa. Te louvo, Senhor, pela tua palavra, E que ela venha fazer, um grande efeito no nosso coração. Ensina-nos nesta noite, Glorifica teu nome em nossas vidas, Senhor, faça tudo o que o Senhor quer fazer. Transforma, liberta, levanta, fortalece, glorifica, santifica, purifica, Pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, todos dizem, Podeis assentar-se, querido. Nós podemos ver, logo no início da história humana, Que é o livro de Gênesis, que registra que Satanás tentou a Eva, Tentou a Adão no Éden, E venceu sobre ele. A ideia da palavra tentação, Ela é de seduzir alguém para que faça o mal. E arrastando, dessa forma, As pessoas ao pecado, Para que forma que ela possa, Escolher o caminho errado. E nesta noite, rapidamente, Gostaríamos de falar sobre, Qual o segredo de, De uma vida vitoriosa, Sobre as tentações. Podemos ver, querido, que, O propósito de Satanás, No Éden, Ele pretendia, de alguma forma, Afastar a raça humana, Do propósito de Deus. E agora, Adão e Eva, Ao ceder a tentação, Ele se torna os primeiros seres humanos, A pecar contra Deus. Trazendo assim, Um problema seríssimo para a humanidade. Agora também, Mesmo assim, Deus, Ele estabelece um plano, E o seu plano, Era exatamente, Resgatar, A humanidade, Decaída, Porque, Do pecado. E o que, Que Deus faz? Em João 3,16, Ele diz, Que Deus, Amou o mundo, De tal maneira, Que deu, Seu filho unigênito, Para todo aquele, Que nele crê, Não pereça, Mas tenha a vida eterna, Quantos dizem amém? Então, Ele vem, Exatamente, Para nos redimir, Dar a sua vida, Por nós, Para que, Nós venhamos, A ser livrado, Da culpa, Jesus morreu, Exatamente, Porque nós, Não tínhamos condições, Se morrêssemos, Não faríamos, Efeito, Nenhum, Mas ele morreu, Para que nós, Viéssemos, Ter vida, E vida, Com abundância, Agora, Uma vez também, Que Satanás, Vendo, E sabendo, Que Jesus, Veio, Para destituí-lo, Agora, Satanás também, Faz de tudo, Para afastar, Jesus, Do seu propósito, Não é interessante, Que o diabo, Ele, Ele trabalha, Na mesma mesmice, Ele trabalha, Sempre da mesma forma, Tentar você, Para que você, Se afaste, Dos propósitos, De Deus, E isso, E ele fez, A mesma coisa, E a cena, Está aqui, Relatada, Por Mateus, Ele mostra, Que, Jesus, Foi tentado, Pelo diabo, Ou seja, Aonde, Ele tenta, Fazer de tudo, Para que? Para envergonhar, A Cristo, E envergonhar, A Deus, Olha aqui para mim, Nós temos que tomar, Cuidado, Com as nossas tentações, Porque, Ela não só, Nos envergonha, Ela envergonha, A Deus, Não é pensar, Só em nós, Antes, Se você observar, Na introdução, Nós dissemos, Que, Tanto, Adão, Como Eva, Foi os primeiros, A pecarem, Contra Deus, Eles precaram, Não precou, Contra o jardim, Não precou, Contra o local, Ele precou, Contra Deus, Bom, Mas vamos, Mais um pouquinho, Adiante, Agora, Através da tentação, Jesus, Prevalece, Contra o diabo, Ok, Mas, O que nós, Podemos ver, É que, Jesus, Sozinho, Ali no deserto, Ele vence o diabo, Agora, Nós, Não temos, Como ir a lugar, Nenhum, Sozinho, Nós, Precisamos, De Deus, Na nossa vida, E a única, Forma, De termos, Deus, É, Reconhecendo, O poder, Da sua, Palavra, Volta a dizer, Eu digo isso, Quase todos os cultos, O próprio Deus, Deus disse, O meu povo, Erra, Por falta de, E se tu, Conhecer a verdade, Esses dias, Um pai, Eu repito isso, Um pai, Me ligou da Califórnia, E ele, Esse pai, Chorando, E ele, Falando comigo, Wagner, Eu tenho que conversar, Com alguém, Eu estou tendo, Esse, Esse problema, Dentro da minha casa, E eu não aceito, Isso, E ele chorava, E eu falei, Vamos orar agora, E começamos a orar, Pelo poder, Da palavra, E começamos a orar, Dizendo, Diabo, Tu não tem autoridade, Mais dentro dessa casa, A palavra de Deus, Diz-se o povo, Que se chama, Pelo meu nome, Se humilhar, Orar, Buscar a minha face, Se converter, Dos maus caminhos, A palavra de Deus, Diz que ele, Eu viria do céu, Perdoaria nossos pecados, E sararia nossa terra, Por isso, Diabo, Arrependimento, A pedido de perdão, Aqui e agora, E começa a bater, Retirada desta casa, Diabo, Nós não estamos te pedindo, Diabo, Nós estamos te ordenando, Pelo poder que há no nome, Pelo poder que há no sangue, De Jesus, Sai desta casa, Sai desta casa, Agora, E pela palavra, Oramos, 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 E no outro dia, Ele ligou para mim, E disse, Wagner, Muito obrigado, Ele é um amigo, Já de muitas datas, De juventude, Ele diz, Muito obrigado, As coisas já, Está melhor, Aleluia, É isso que o diabo quer, Ele não quer que você conheça, O poder, Da palavra, Porque se ele, Se você, Se ele te colocar a preguiça, Você não precisa nem levantar a mão, E nem precisa falar assim, O pastor vai acabar falando o meu nome, Não precisa, Mas quantas vezes, Você pegou a Bíblia para ler, E começou a dar sono, Não levante a mão, Senão, O que vai dar de mão levantada aqui, Na hora aí, Quando ia ler a Bíblia, Deu um probleminha, Quando lê, Começou a dar sono, Na hora de vir, Na terça-feira, Para aprender, Aí entra um desânimo, Entra uma dor, Uma dor de barriga, Uma cólica, Aí sai, Aí a visita, Na hora de vir, Aí a visita bate na porta, Tem uma hora que você vai dizer, E, E, Espera aí, Espera aí, Espera aí, Chega Satanás, Até Jesus disse, Espera aí, Espera aí, Para Satanás, Chega, Tem uma hora que você vai ter que entender, Querido, Quanto está entendendo, Diga glória a Jesus, Então nós estamos falando de, Da tentação, Agora, O que nos mostra, Que, Se Jesus venceu, Nós podemos vencer, Porque a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus, Então querido, Eu não vou demorar, E o verso 1, Diga, Diz que, A seguir, Jesus foi levado, Ao deserto, É incrível, Que, Quando é que Jesus, Foi levado, Ao deserto, Para ser tentado, Isso é interessantíssimo, Igreja, Isso é interessantíssimo, O que eu aprendo aqui, Logo depois de que, Que Jesus é levado, Ao deserto, Para ser tentado, Depois do seu batismo, Veio depois de, Ih, Ó, Aquele dia, O negócio bombou, Foi, 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 Ih, Que foi, Quando ele chega, Jesus vai chegando, Imagina, Jesus vai chegando, João olha para ele, E diz, Não, É ele, É ele, É ele, É isso aí, O cordeiro de Deus, Que tira o pecado do mundo, É ele, Olha ali, É desse aí, Que eu estou falando, Olha aí, É esse aí, Que eu venho pregando, É ele, Aí Jesus, Aí Jesus chega, E diz João, Que isso, Eu estou trazendo em linguagem, De hoje, É doido, Jesus, Tu é que tem que me batizar, Eu não sou nem doido, De hoje, Tem que cumprir o que está, Aleluia, Diga para quem está do teu lado, Na tua vida, Tuas vitórias, Vai se cumprir, Naquilo que está escrito, Alguém pode dizer, Glória a Deus, Não é por aquilo que você chora, Não é por aquilo que você esperneia, É por aquilo que está escrito, Tua vitória virá, Por aquilo que está escrito, Tuas conquistas virá, Por aquilo que está escrito, E aí, Então, Eu vou batizar, João, João, Batiza, Rapaz, Imagina João, João estava eufórico, Batizando, Aquele, Que era a salvação do mundo, Agora olha só, Missionária Lúcia, Ele batiza, Depois que batiza, Uma voz, Que diz, Ei, Esse é o meu filho amado, Meu Deus do céu, É ele, O céu se abre, Aí vem uma pomba lá de cima, A pomba representando o Espírito Santo, E pousa sobre a cabeça, E Jesus, Meu Deus, Se fosse você, Fala aí, Se fosse você, Já ia pegar a agenda, Né meu irmão, Ah, Vai começar com a agenda, E aí, Rapaz, Olha o que a voz disse, Olha o que o João disse, Mas, Não deu tempo, Nem de celebrar, Não deu tempo, Nem de botar uma agenda, Não deu tempo, De fazer uma congresso, Não deu tempo, De uma conferência, O Espírito, O Espírito, Pega Jesus, E leva ele, Para o deserto, Não levou, Ei, Do outro lado do Jordão, Tinha Campina, Do outro lado do Jordão, Tinha o povo, Do outro lado do Jordão, Tinha Israel, Do outro lado do Jordão, Tinha a cidade santa, Do outro lado do Jordão, Tinha o cenáculo, Do outro lado do Jordão, Tinha poder, Mas Deus levou ele para o deserto, Aí é que está, A gente precisa entender, Quando Deus não quer levar a gente, Para as campinas, E a gente acha, Que porque teve aquela festa, Por que me levar? Se estava tudo bem, Por que me levar? Se o Senhor acabou de dizer, Quem eu era, Por que me levar? Para o deserto, Se o Senhor acabou de descer, Essa pomba, Todo mundo viu, Por que me levar? Para o deserto, Se acaba de ouvir João dizer, Por que me levar? Para o deserto, Eu, eu, Jesus ali naquela, Jesus há 40 dias, Quem está falando sou eu, Ó, Não está escrito na Bíblia, Mas é incrível, E eu preciso, Eu estou me empolgando já, Eu já desci, Me empolguei, Palavra me empolga, A palavra me empolga muito, Aí, Presta atenção, Quando, Quando, Ele, Ele tenta, O diabo tenta, Jesus, Perdão, Adão e Eva no jardim, E, Vence, Na hora de tirar o povo, Do, Do Egito, O diabo vem, Na pedra, E, Bota, Moisés, Pilhado, E, E, Nervoso, Moisés, Em vez de falar, Tem hora que a gente tem, Na verdade, Tem hora que a gente, Não está com vontade de orar por alguém, A gente, Mas, As coisas de Deus, Não é conforme, Os meus, Os teus, Nos nossos sentimentos, É como, Deus, Ele disse, Fala, Não bate, Se Ele falou, Fala, Não bate, Aí Ele vai, Bate na pedra, Então agora, Já cria o segundo problema, A água saiu, Mas a batida, Não foi esquecida, Nós, Somos responsáveis, Pelos nossos, Atos, O Deus, Olhou e disse, Hum, Eu vou da água, Mas essa água, Vai custar caro, Aí, Aí agora, Jesus, Deus manda Jesus Cristo, Para morrer por nós, Para que hoje, Nós viemos a ter Santa Ceia, E agora tem maior festa, O que tu esperava, O Espírito tinha pressa, Tem, Hum, Eu não sei, Quem está sendo tentado aqui, Mas eu quero dizer, Segura, Porque Deus está trabalhando contigo, Porque o Espírito tem pressa, Alguém pegou aí, Eu não estou entendendo, O que que Deus, Não, Se tu não está entendendo, Segura forte, Porque o Espírito tem pressa, É, Porque você, Eu não tive nem tempo de celebrar, Não liga não, Os anjos vêm depois, Vamos para o deserto, Porque o Espírito tem, Pressa, Aí, Obrigado, Aí, 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 O que que aconteceu, Aí temos, O Espírito, Ele diz, Deus, Eu pego o Satanás agora, Eu já joguei lá de cima, Agora, Eu vou pegar ele aqui embaixo, Se ele teve problema, Com Adão e Eva, Adão e Eva, Teve problema, No jardim, Agora, Moisés tem problema, No deserto, Agora, Jesus é levado, Para o deserto, Engraçado, Porque não para Campina, E para o deserto, Quem está falando sou eu, Jesus falou assim, Primeiro, Eu tenho que consertar um negócio, E andou lá atrás, Isso, Isso, Não é, Não é, Não está escrito, Mas Jesus caminhou, Quantos, Perdão, Jesus jejuou quantos dias? Quanto tempo, Israel ficou, No deserto? Jesus precisava consertar, Um jejum, Para cada ano, Quem está falando sou eu, Um jejum, Para cada ano, E agora ele vai andando, Lá atrás, Lá atrás, Lá atrás, Lá atrás, Lá atrás, Até chegar no lugar, Que ele para, E o diabo diz, Eu vou tentar ele, Tentou com ele, Com o que? Com uma? Uma pedra, Aí quem está pensando sou eu, Será que não foi essa? Quem? Por favor gente, Não é teológico isso, Mas, Se ele vence, Moisés, Numa pedra, Ele diz, Eu vou derrubar, O filho do Deus, Na pedra, Mas só que não sabia, Quem está falando sou eu, Que Jesus veio, Para consertar exatamente, Aquilo que havia sido, Ele diz, Eu, Eu, Eu não posso entrar lá, Antes de consertar, Aqui atrás, Eu preciso consertar, Alguma coisa aqui atrás, Aí ele chega, Não é a mesma pedra, Quem sabe, Mas eu estou, Vamos caracterizar, Como uma pedra, Ele diz, Já que eu venci um na pedra, Por isso que eu digo, O diabo vem fazendo, As mesmas coisas, Tentação, Aí chega naquela pedra, E diz assim, E aí? Aí ele diz, Olha, Transforma essa pedra em pão, O grande problema, Olha aqui para nós, É porque nós somos, Alguma coisa em Cristo, E achamos que podemos fazer, Qualquer coisa, Em nome de Cristo, Nós conhecemos, Eu e pastor Benhu, E a gente não usa nomes, Até pessoas que dizem, Que tinham créditozinho com Deus, Por isso que Deus permitia, Ele fazer algumas coisas erradas, Sim, Verdade ou não é? É, Ele achava que podia fazer, Algumas coisas erradas, Por aquilo que Deus, Cuidado querido, Porque quanto mais, Você é usado, Mas o diabo vai querer, Trabalhar contigo, E ele sempre vai querer, Você vencer em alguma área, Em alguma tendência, Aí ele chega para Jesus, Chega naquele momento, Interessante, Que ele chega no momento, De maior fraqueza, Que Jesus tinha, Qual era a maior fraqueza, Que Jesus tinha, Naquele quadragésimo dia, Quem está dizendo sou eu, Não a Bíblia, Quebrando, Quem está falando sou eu, Quem está falando sou eu, Quebrando o ciclo, Do último ano, Dos 40, Que ele passou, No deserto, Aí ele teve o que? Porque não tinha maná, Não tinha nada, E ele entrou na área, Que Jesus tinha, Mais fraqueza no momento, Fome, Olha aqui para mim, Por gentileza, Na área que você tiver fome, Existe fome em diversas áreas, Não é verdade, Vamos ser sinceros, Mas na área que você tiver, Mais fome, Vai ser ali, É que ele, E tem mais gente, Vai ser depois de um poder, Vai ser depois de uma honra, Vai ser depois de uma glória, Vai ser depois de uma obra, Que Deus vai fazer, Vai ser depois de uma vitória, Vai ser depois de uma conquista, Vai ser depois que você vai dizer, Tu vai se sentir, Que tu é o cara, E depois você vai se sentir, Que se tu não vacilar, Você vai cair de cara, Porque ele vai atrás, Da parte que tu tem, Mais fome, Diga para quem está do teu lado, Assim com todo respeito, Irmãos, Vamos ter cuidado, Com a nossa fome, Para acabar comendo, O que não presta, Se alimentando, Daquilo que não se serve, E eu já estou terminando, Eu já estou terminando, E ele chega e diz, Transforma, Deixa eu vir rapidamente, Que eu tenho que me segurar mesmo, Primeiro lugar, Se Jesus foi tentado, É porque Jesus teve, Fome, Segundo, Ele tinha fome, A Bíblia diz, Segundo, Se ele foi tentado, É porque ele quis fazer, Porque eu não vou ser tentado, Numa área daquilo, Que eu não quero fazer, Aí não é tentação, Dá com a cabeça nessa parede, Ele diz, Vai arrumar o que fazer, Diabo, Eu lá tenho, Ele vai, Agora, Muito forte isso, Isso é muito forte, Isso é muito interessante, O diabo foi na área, Que tinha fome, E Jesus quis, Transformar, A pedra, Em pão, Porque se ele não quisesse, Não era tentação, Porque tentação, É aquilo que eu quero fazer, Tenho vontade de fazer, Em mordo meu dedo, Dois centros da testa, E digo, Não vou, Isso é tentação, Não é verdade? Aí, Sai fora, Corre, Sai daqui, Porque você está, Isso para mim, É que é tentação, Jesus olhou para aquela pedra, Quem está falando sou eu, Ele disse, Caramba, Eu não vou, Eu vou botar isso aí, Um, Um, Um papo seco, Tamanho gigante, Vou encher, Vou encher, Tem mais, Esse diabo não pediu, Vou encher ele de queijo, Vou encher ele de presunto, Eu nem, Vou botar um suco de laranja, Quem está falando sou eu, Porque Jesus foi tentado, Mas naquele momento, Porque agora, Olha só, Eu preciso terminar, Mas eu não posso parar, Porque nós estamos falando de tentação, Ele disse o seguinte, É aí que você precisa saber quem você é, Ele, O diabo se perdeu, Em uma palavra que ele começou dizendo, Se tu és, Se tu és, Não pode se esquecer, Porque ele antes lá atrás, Jesus tinha de, Tu és, Tu és, Tu és o meu filho, Tu és o meu filho, Ali o diabo, Saiba quem você é, Porque se tu souber quem você é, Ninguém te engana, Dê um aplauso ao pai, Quando eu sei quem eu sou, Ninguém, Ninguém, Me engana, Então, Aí ele disse, Ainda que eu queira, Mas satanás, Está escrito, Eu vou te ganhar na palavra, Nem só de pão, Nem só de pão, Viverá o homem, Mas de toda palavra que sai da boca do meu pai, De toda palavra que sai da boca de Deus, Diabo não teve, Nem, Nem o que mais, Nessa, Ele nem argumentou mais, Peça atenção, Quando tu sabe responder, Satanás não tem argumentação, Não tem argumentação, O que que acontece? Ele já leva a Jesus, Rapidamente, No pináculo do tempo, E diz, Agora eu preciso, Acabar com ele, E Jesus com fome, E Jesus queria ter comido a pedra, Aí ele disse, Atira-te daqui, Se joga daqui de cima, Porque está escrito, A seus anjos, Dará ordem, O seu respeito, E te guardará de todos os caminhos, Para que não tropece, Com teu pé e pedra, Jesus lá na ponta do pináculo, Quem está falando sou eu, A primeira vontade de Jesus, A primeira, Quem está falando sou eu, Volta a dizer, Porque tentação, É tentação, Eu costumo brincar, Rosane, Dizendo, Eu não sei você, Mas de tentação, Eu entendo, Deu, Deu quatrocentos, Caras de anjos aqui, Como disse assim, What are you talking about, Pastor? What you are talking about, 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 I don't understand, I'm going to help you, Eu vou ajudar você, Tentação, Tentação, Aquilo que tu, Oh, 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 É fazer, Alguém começou a entender aqui agora, Ou quer que eu faço outros sinais, Tá entendendo aí, Agora os normais começaram a chegar, Os normais começaram a chegar, Comecei a ver agora, Eu quero ver onde está, Só os normais, Só os normais, Ai, Graças a Deus, Conseguiu oitenta por cento, Dos vinte, Cuidado que o carro vai vir, Vai levar, Porque já está santificado, Vai vir um carro de fogo aí, Olha, Limusine do céu, Jesus teve vontade, De não foi de, Se jogar não, Quem está falando sou eu, Ele disse, Eu vou é pular daqui, Vou dar quatro piruetas, Vou dar quatro cambalhotas, Vou descer, E vou cair no braço do anjo, Se Jesus fizesse isso, Realmente, Poderia acontecer, O anjo segurar ele, Mas sabe o que, Quem está falando sou eu, Ali, Ia chegar e dizer assim, Ok, Te segurei, Mas aqui acaba, Vamos para casa, E o diabo, Não tem nem a terceira, Se dei bem, É, Para casa, Tem horas que a gente pensa, Que ganhou, Mas acabou de, Terminar, Cuidado com aquilo, Que você pensa, Que tu ganhou, Mas tu acabou de perder, Quantos dizem amém? Bom, E eu termino, E ele disse, Diabo, Eu até posso fazer isso, Mas a Bíblia também diz, Também está escrito, Não tentarás o Senhor, Teu Deus, Alguém entende, Do que Deus está falando, Não tentarás, O Senhor, Teu Deus, Não tentarás, Do Senhor, Teu Deus, Esses dias, Me perguntaram para mim, Pastor Wagner, É verdade que o senhor, Já pulou de paraquedas? Eu falei, Já, Pulou mesmo, Pastor? Eu falei, Já, É verdade, Tenho filmado, Tenho tudo, Mas como é que o senhor pulou? Fulei com o cara agarrado, É meu irmão, O camarada abriu, Ele vim, Fui nele, E ele abriu a paraquedas, É que tem um novo modelo agora, Você pula sem paraquedas, E o cara pula depois, E te pega lá embaixo, Eu digo, Não tentarás o Senhor, Teu Deus, Mas o senhor não é presidente? Não tentarás o Senhor, Mas tu não é o pastor de igreja? Não tentarás o Senhor, Teu Deus, É verdade? Então querido, A gente tem que tomar cuidado, Aí o diabo leva ele para terminar, E eu termino, Leva ele rapidamente, E mostra a ele, Outra coisa, Mostrou para ele o mundo inteiro, E disse para ele assim, Isso tudo é teu, Não é interessante quando a gente é tentado, Em possessão física, Tudo é teu, Se dinheiro é teu, Essa casa é tua, Essa companhia vai ser tua, Tudo vai ser teu, Se prostrados me adorares, Como é que o senhor, Pastor, Como é que o senhor diz, Sobre tentação, Obrigado querido, É porque toda vez, Eu prestei atenção, Júlio, Que quando termina, O diabo de tentar, Tem um ponto final, E se tem um ponto final, Leva algum tempo para pensar, Para começar a segunda frase, Então ali é que eu acho, Que Jesus pensou, E ele podia pensar assim, Estamos falando de tentação, Sim ou não? É tentação, Então se ele foi tentado, Ele diz, Eu vou ficar com tudo, Isso aqui agora meu irmão, Eu vou ficar com tudo, E tudo isso vai ser meu, Mas, Ele prestou atenção, E disse, Pera aí, Como é que o diabo, Pode me dar aquilo que já é? Como é que o demônio, Pode querer te dar, Aquilo que já é teu? Ele não pode dizer, Que se tu fizer isso, Ele vai te abençoar, Porque você já é, Abençoado, Ele não pode dizer, Para você, Que se tu pecar aqui, Ele vai te abençoar ali, Porque tu já é, Abençoado, Ele não pode querer, Te dizer, Para tu errar, Que tu vai ser escolhido, Porque tu é já, É escolhido, Ele disse, Pera aí, Satanás, Pera aí, Para trás de mim, Porque também está escrito, Só a teu Deus adorarás, E a Ele prestará, Adoração, Esteja de pé, Esteja de pé a igreja, E agora, Olha onde nós chegamos, Por causa disso, E não só hoje, Não vai ser isso, Só por causa de hoje, Mas, Ele vive, Não somente hoje, Posso crer no ar, Cante com amor e alegria, Porque ele vive, Ele venceu o diabo, Ele venceu a cruz, Ele venceu a morte, Não há, Mas eu vencei, Oh, yes, Eu, Eu sei, Que a minha vida já era, Que a minha vida, Tua vida, Ela já está, Ela não vai, Ela já está, 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 Nas mãos, Do meu Jesus, Que vivo, Estar, Agora, Ele venceu, Encida para nós a vencer, E aí ele vai, E diz agora, Ele vence o diabo, Ele vence a cruz, Ele vence a morte, Se levanta, E diz a igreja, Fazer isso, Eu quero ter, Comunhão contigo, E você comigo, Porque toda vez, Que comer, Diz, E beber, Diz, Anunciar, E a morte do Senhor, Até que vem, Ele diz, Cada vez que, Oi, Igreja, Esse é o maior culto, De celebração, Da paz e da terra, A igreja está dizendo, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Jesus está vindo, Porque Ele vem, Porque Ele vem, Como alegria, Noiva do Cordeiro, Posso crer, Posso crer, No amando, Ah, Noiva com alegria, Porque Ele vem, Demor, 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 Não amar, Mas eu vencei, Eu sei, O quê? Que a minha vida, Diga pro diabo, Diga pra onde tá, Diga, Ela está nas mãos, Ela está nas mãos, Diga, E meu Jesus, Que eu vivo, Diga, Ninguém pode te dar aquilo que você já tem, Ninguém pode fazer aquilo que você já é, Por isso que com alegria, Nós nessa noite, Nós vamos nos aproximar da mesa, Por isso que nós nos santificamos, Levamos a sério, Sete dias de jejum, Consagração, Pra dizer pra Ele, Senhor, Eu quero anunciar, Que Tu tá vendo, Eu tenho um propósito, Que são os Teus propósitos, E eu quero viver os Teus sonhos, Eu quero viver os Sonhos de Deus, E o diabo vai fazer tudo, Pra afastar você, Do projeto, Do sonho de Deus, Pra tua vida, E toda vez, Ele vai trazer uma tentação, Pra tentar tirar você do lugar, Da bênção, Da conquista, E da vitória, Termino aqui, Perguntando, Alguém entre nós, Que entrou aqui, Dizendo, Eu preciso desse Jesus, Na minha vida, Sabe? Tô cansado, Já vivi por muita coisa, Já passei por muita coisa, Eu tô precisando, De alguma coisa, Definitivo, E a definição, Pra sua vida é, Jesus, Eu quero orar por você, Tem alguém que entrou aqui, Igreja, Fica de olho fechado, Enjudando-me a interceder, Tem alguém que entrou aqui, Dizendo, Eu preciso de Jesus, Você é a primeira coisa, Que você precisa saber, É que tu precisa de Jesus, Dizendo, Eu quero aceitá-lo, Como meu único, E suficiente salvador, Eu preciso dele, Já passei por tantos processos, E não, Não consegui nada, Eu preciso de Jesus, Tem alguém aqui, Levanta a sua mão direita, Eu quero orar com você, Eu quero orar por você, Tem alguém que entrou, E quer entregar, Tá dizendo, Eu preciso entregar, Minha vida, Se Jesus venceu, Eu quero vencer com ele, Eu quero me entregar, Pra ele, Tem alguém que entrou aqui, Fora dos caminhos do Senhor, Não importa o tempo, Mas você está dizendo, Preciso voltar, Eu preciso me reatar, Esse corpo, Se tem alguém aqui, Levante a sua mão, Eu quero orar por você, Não posso demorar, E nem vou demorar, Porque temos coisas a fazer, Mas essa é uma área, Tão importante, Tão principal, Cadê você? Eu quero orar por você, E eu sei que você está aqui dentro, Porque Deus trouxe você aqui, Exatamente para ouvir isso, Você precisa começar a vencer, Porque na verdade, Você já perdeu muito, Essa é a verdade, E você precisa, Recuperar, Última vez que eu pergunto, Tem alguém aqui dentro, Levante a sua mão, E eu quero orar, Por você, Solta essa vida, Liberta, Cai-se por terra, Tudo que prende, Solta Senhor, Solta, 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 Cadê você? Cadê você? Você precisa de Jesus, E essa é a tua maior oportunidade, A maior chance, Que você está tendo, Na sua vida, É, Agora, No dia, Que se chama, Hoje, Posso encerrar, É você que me diz, Se eu posso encerrar, Eu não estou chamando você, Para uma religião, Não estou chamando você, Para uma denominação, Eu estou chamando você, Para a salvação, Em Jesus Cristo, É o que você precisa, A salvação, É em Jesus Cristo, Temos louvado, Seja o nome de Jesus, Cantarei, É o meu Deus, É o meu Deus, Todo o sangue e Deus, Aleluia! Uh! É o meu Deus, É o meu Deus, Sobre todo o nome é o Seu, Sobre todo o nome é o Seu, Eu me sinto de louvor Eu cantarei O grande é o meu Deus Sobretudo o nome é o Seu Sobretudo o nome é o Seu Eu me sinto de louvor Eu cantarei Eu cantarei O grande é o meu Deus Eu me sinto de louvor Eu cantarei O grande é o meu Deus Eu me sinto de louvor Eu cantarei O grande é o meu Deus Olha que coisa mais linda Como meu Senhor E Salvador Te convido A entrar dentro do meu coração E fazer a mudança Que o Senhor quiser fazer Senhor Muito obrigado Para o Senhor Para o Senhor Eu me sinto de louvor Que grande Que grande diferença Seja nos alegramos E abençoamos Ele em nome de Jesus Quando dizem Eu quero aqui 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 Eu quero aqui